Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Pega, pega fita, trava na pica Eu de menina, eu disse que tá bom Trabala, trava na pica Trabala, trava na pica Trabala, trava na pica Aie, gatilho lá da pancada, fila da puta Eu sei estar Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Pega, pega fita, trava na pica Pega, pega fita Eu de menina, eu disse que tá bom Eita, fica do não, tá traficando o cerebro, né, mas a broma Trabala, trava na pica 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 Obrigado.